E a Universidade Federal dos Vales do Jequitão e Mucuri, a UFVJM, está oferecendo sete vagas de estágio remunerado para estudantes de direito, a partir do sétimo período. As inscrições para o processo seletivo começam no próximo dia 27 de setembro e vão até o dia 8 de outubro. O contrato de estágio terá duração de seis meses, podendo ser prorrogado, a critério da UFVJM, por igual período, até o limite de 24 meses, não ultrapassando a data de formatura do aluno. A UFVJM concederá ao estagiário mensalmente uma bolsa no valor de R$ 1.125,69 para 30 horas semanais de estágios, além do auxílio transporte no valor de R$ 10,00 por dia efetivamente estagiado. E o Dete Moura para a Alegre Web TV